E aí, isso é ouro, velho! Tá ouro! E essa coxinha, velho? É minha, velho! É o pedaço! Vim de rapariga, velho! Era pra comer um pedacinho da coxinha, ele comeu toda! Bota o fé, mano! Abra a porta ainda! E aí, fé! A gente já terminou? Sim, né, mano? Graças a Deus! Eu só vim buscar minhas coisas, né? É que de graças a Deus! Eu preciso familiarizar, mano! Ai, velho! Amanhã eu vim pegar minhas coisas, viu? Eu acho bom mesmo! Tem certeza que é aqui, mano? Mano, pelo menos é o que diz a localização, bicho! O que a gente veio fazer aqui? Mano, a gente veio salvar minha mulher, caramba! Vai logo, velho! A gente tem que serra! Tá bom, me dá um chocolate aí! Por que tu comeu chocolate, bicho? Eu tava com fome, velho! Agora as coisas assim... Tu ia tomar pra mulheres? Ih, você, mas tu comeu chocolate! Não, velho! Tô tendo... Depende de quando corre! Meu, velho! Lemo que tu não tem mais chocolate! Lemo! Lemo! Ah! Eu tenho... Eu tenho mais um chocolate aqui! Eu tenho mais um! Você não vai comer muito pra não engordar, mano! O que que tu falou? Fui bom, é feio! O que que você falou? Fala, pelo amor de Deus! Fala! Fala, velho! Fala, velho! Tô apaixonado naquela menina! Vamos ver, tá passando online! Vou lá, vou lá, vou lá! Bom, o meu amigo tá com um de tiro! E aí, tu e ele, dá perto ou não dá? E só te falar se eu gostei foi de tu! Tá, peraí, rapidinho! Fala, nem te conta! Tá enrolando com o outro, velho! Tem que ir, falou! Então, tu quer terminar, né? Sim, já estou decidida! É tu que sabe, velho! Não vou correr atrás, não! Eu acho que eu tô conhecendo uma mulher incrível! Me trocou por mulher, velho? Já vai tarde, mano! E aí, velho? Tu não vai sofrer por ela, não, né? Cheio de mulher por aí, tu acha que eu vou sofrer por causa dela? Ai, que doido, velho! Eu acho bom, velho! Ô, velho! Mas a gente ia dar certo, mano! Eu amava muito ela! Ô, velho! Isa! Oi, amigo! Vem cá, se conta! Tá gatinha, hein, velho! Quanto tempo, hein, velho! Saudade! Que merda, hein! Oxe, velho! Eu te conheço! Eu não queria um abraço! Tá noite! Ele é meu amigo! Amigo, é? Eu, hein, velho! Deixa eu ir embora, então! Deixa eu conversar com o teu amigo aqui rapidinho, tá bom? Conversar com ele rapidinho, né? Vamos ter uma conversinha! Ele! Pô, Deus! 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 Cadê meu amigo? Não! Ele foi embora, amor! Ele foi embora já! Ai! Ai! Peguei, amor, da bola! Vamos pra casa, hein! Cadê sua chuteira? Eu não levei, não, amor! Eu jogo descalço! Cadê a bola? A bola eu deixei com a rapazes e a nós tão jogando! E esse cheiro de puta aí? Tá maluco! Não tem cheiro de nada aqui, não, mano! Tô indo pra casa, velho! Pera aí! Deixa eu ver um negócio aqui! Você tem certeza que lá não tinha puta ali? Tô desconfiando, viu, desse seu jogo aí! E quem estava com você lá, ele? Só eu, meus amigos, amor! Eu juro! Sério, sério, velho! Esses seus amigos são todos safados! Mas eu não sou safado, não, velho! Tá bom então, tá liberado! É sério! O que que é isso aqui no seu pescoço, amigo? E isso daqui, seu filho de rapariga? Fodeu! Foda! Foda! Vai acordar não, vagabundo? Fiz de rapariga, onde é que tu pensa que tu vai, mano? Volta aqui e apaga a luz, demônio. Calma, mano, é só uma luz. Só uma luz que vai ver quando te acertar, filho de rapariga. Anda, apaga logo, tá de graça aí, vamos. Pronto, caiu a merda do dedo porque tu apertou isso daí? Caiu? Não cai, velho. Teu pai não vem agora não, né? Ele só vem à noite, vamos tirar dessa roupa aí? Calma, maldito, eu tiro. Vem logo aqui, dá pra sentar na minha volta, vem, vem, vem. Eita, que é por dia que eu venho à casa? Pai? Vai pegando! Vem, 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 vem. Vamos pra casa, amor. Minha amiga! Tá bom, então tchau. Tchau. Ele é só meu amigo. Pra mim, vai ser o teu cima, velho. Eu, hein? Ele nem faz meu tipo. Eu acho bom, meu. Estou lá em casa, hein? Tu vai deixar ele falar assim comigo? Vai lá resolver isso, amor. Que porra é essa, mano? Qual foi? Pô, bebê, não dá essa mancada não, bebê. Logo com essa quega, amor. Me empresta o cartão aí, mano. Pega, mas não esquece, depois é lá em casa. Calma, bebê. Resolvemos, resolvimos. Poderosa, poderosa, empresária, empresária.